Oi rapaziada do canal, mano, trazendo aqui mais um mapa insano pra vocês, beleza? Lembrando que ainda não tá 100% convertido, beleza? Tá 25% convertido, beleza? Quando tiver 100% convertido, mano, vocês vão poder jogar nesse mapa, tá ligado? Mapa chapadão, mapa é muito grande, rapaziada. E vai também, também vai ter modo de abrir campo, beleza? Como vocês tão vendo aí, tem esse campo aí que tem como abrir ele, beleza? Pra montar sua fazenda, o que você quiser. E é isso, mano, fica com o vídeo aí, tá ligado? Tô só fazendo uma demonstração como mapa é, tá ligado? Muita gente não sabe como é, então é isso aí, mano. Tamo junto. E você topa hoje, vira minha vaqueira, me apresenta pro seu pai, deixa de besteira. Mete um bloco nele, dá um fora nele, vai expulsando ele logo do coração. E você topa hoje, vira minha vaqueira, me apresenta, deixa de besteira. Mete um bloco, dá um fora, vai expulsando ele logo do coração. O tempo passou e eu me sinto igual, já faz muito tempo que eu não sou feliz. Você me falou que tá vivendo mal, e que nunca deixou de pensar em mim. Tantos desencontros na cama com outros, pensando na gente. Que tontos, que loucos, larga do de vem, que a gente ainda pode ser feliz de novo. Se você topa hoje, vira minha vaqueira, me apresenta pro seu pai, deixa de besteira. Mete um bloco nele, dá um fora nele, vai expulsando ele logo do coração. E você topa hoje, vira minha vaqueira, me apresenta, deixa de besteira. Mete um bloco nele, dá um fora nele, vai expulsando ele logo do coração. E você é pegada de vaqueira.